Pronto, agora vai dar certo. Certo, gente? Bom dia, pessoal. Já corrigi as provas, as tarefas, elas estão lá no Ava, feedback de cada pergunta, né? Isso também já está lá disponível no Ava, vocês podem consultar. Nesse primeiro momento, a nossa prova, ela ficou para o dia 9. A gente joga dessa semana para a próxima, na sexta-feira que vem. Aí, lembrando que toda sexta a gente fica de plantão no WhatsApp e esse plantão a gente, eu vou deixar alguma atividade, algo assim, ou algum vídeo para vocês assistirem, alguma atividade. O que eu vou deixar dessa vez? Eu vou deixar uma tabelinha e aí eu vou compartilhar a tela para vocês verem. E essa tabelinha vai ajudar bastante vocês a estudarem para o conteúdo de agora, que é gimnosperma. Então, o que que eu deixei lá de literatura auxiliar? Para quem tiver acesso, dá para ir na biblioteca, buscar. Tem dois livros que eu deixei que vocês podem consultar, que é o Biologia Vegetal do Raven, tem na biblioteca, e aí depois vocês podem até perguntar para um dos colegas de vocês, eu não lembro agora que foi, quem foi, que conseguiu achar o livro para baixar, ou o capítulo de gimnosperma para baixar. Eu não lembro quem foi agora, até falou comigo que tinha conseguido. Vocês podem perguntar para ele qual foi o site que ele conseguiu, tá? E é legal fazer essa leitura de gimnosperma, ela ajuda bastante, completa ali. O que eu vou deixar para vocês fazerem nessa sexta, mas não vai ser para me entregar. Então, eu vou compartilhar aqui na tela só para mostrar. Pronto. Eu vou mostrar, a gente vai trabalhar com essa tabelinha aqui. Então, é ó, para estudar, quadro comparativo das gimnospermas. Eu já vou falar de todas essas famílias, cicadas, 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 pinadas, e assim por diante. E aí, a gente tem essa tabelinha para completar. Essa tabela, ela vai funcionar como um resumão de gimnospermas. Eu vou deixar ela ali no nosso WhatsApp. E se meu AVA funcionar, eu deixo ela também lá no AVA, que é para vocês ajudar a estudar, tá bom? Ela é um exercício bastante bacana. Vou deixar ali como atividade dessa sexta para vocês. Então, eu vou fechar aqui, porque a gente não vai mexer nela agora. E a gente vai continuar a gimnospermas. Então, deixa eu colocar como apresentação. Deixa eu fechar aqui o meu compartilhamento. Dentro das gimnospermas, a gente tem quatro grandes filos. Um deles é cicadófita, o segundo é ginkófita, o terceiro é coniferófita e o quarto são as guinetófitas. Lembra? Ofita é terminação para filo. Filo. Por isso a gente tem esses nomes. Então, a gente começa, sempre que a gente for estudar os grupos dentro de cada táxon, a gente vai começar sempre, a gente fala do filo, que é onde ele está subordinado, no caso das gimnospermas. E aí, dentro dos filos, a gente vai falar das famílias. Então, a gente vai falar da família. Dentro do filo cicadófita, a gente tem a família cicadasse. E a gente também tem uma regra para estudar. A gente sempre começa, quando a gente trabalha com os grupos, do mais primitivo para o mais derivado. Então, o primeiro que eu vou falar é o primeiro que surgiu. Isso vai valer para as gimnospermas e vai valer para as gimnospermas. Então, o primeiro grupo de gimnospermas que eu falar, foi o primeiro grupo a surgir dentro dessa, dentro das gimnospermas. Só para vocês terem uma ideia, as cicas, elas existem há pelo menos 250 milhões de anos. E quem são elas? Então, eu vou passar aqui só para a gente ter uma ideia. Eu acho que todo mundo já viu essa plantinha aqui, que são as cicas. As cicas tem como nome popular palmeiras de sagu. Aqui no Brasil, a gente tem pelo menos dois grandes gêneros, que é cicas exâmia. São dois gêneros. E aí, a gente vai estudar um pouquinho das particularidades dentro de cada, dentro aí dessa família. Desculpa, fui para o lado errado aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, elas existem há pelo menos 250 milhões de anos, desde o período jurássico. O período jurássico também era conhecido como era das cicas, porque foi quando as primeiras gimnospermas surgiram e dominaram o ambiente. Então, a gente tinha muitas cicas, por isso que chama era das cicas. Tem 11 gêneros e 140 espécies, mas a gente tem basicamente dois aqui no Brasil, que é o gênero cicas e o gênero zâmia. Uma característica, e aí, não sei se vocês tiveram a curiosidade de assistir a aula passada que eu deixei gravada para vocês, é que as gimnospermas, por elas conquistarem em definitivo o ambiente terrestre, elas apresentam uma série de adaptações para conviver com esse tipo de ambiente. Então, a principal dificuldade, quando a gente conquista um ambiente, é lidar com a perda de um elemento, que é a água. Então, se eu conquisto um ambiente terrestre, eu tenho que saber lidar com a perda de água. Na hora que a gente pega as gimnospermas, a gente tem uma série de compensações para evitar a perda de água. A maioria das gimnospermas diminuiu as folhas. Essa diminuição no tamanho das folhas é uma forma de você evitar a perda de água para o ambiente por levar para a transpiração. Um outro tipo de evitar a perda de água é ter uma cutícula bastante espessa. As cicas, por elas serem o primeiro grupo a surgir, elas ainda são grupos que têm a folha grande. Por isso que a gente chama de linha megáfila. Mega é grande, fila vem de folha. Então, são plantas com folha grande. E essas folhas, elas são semelhantes a folhas de palmeiras. E aí, por isso, vem o nome palmeira de sagu. Uma outra característica para elas, essas folhas daqui da cicas, elas são super duras. Elas são bem resistentes, elas têm uma cutícula super espessa, muitas vezes, até com muita impregnação de lignina. Então, são folhas bem resistentes. Então, a gente tem uma outra característica, são plantas geóicas. Então, lembra, na aula passada, que eu deixei gravada, eu disse, todas as gimnospermas têm estróbilos com um sexo só. Então, lembra, estróbilo é a estrutura reprodutiva desse grupo. Semelhante, análogo às flores, têm a mesma função. E esse estróbilo, o masculino e o feminino, estão em plantas diferentes nas cicas. Por isso que a gente chama de dióico. Di vem de dois, óicos vem de indivíduo. Eu tenho dois indivíduos, cada um com o seu sexo. Isso é ao contrário de monóico. Monóico tem o sexo masculino e o feminino, mas está na mesma planta. E eu vou mostrar lá na frente um exemplo delas. Mas as primeiras, elas são dióicas. Então, lembra lá, dióica é quando a gente chama de planta macho e planta fêmea. É um jeito da gente lembrar o que é dióico e o que é monóico. Esses estróbilos, eles são grandes e coloridos. E aí vem uma particularidade que eu já disse na aula passada. Cicas não forma o mega estróbilo. Lembra que eu falei? Todo mega é o feminino. O micro é o masculino. Então, o mega estróbilo não forma em cicas. Forma o micro estróbilo apenas. Os femininos, eles são dispersos na parte central, ali da planta. As sementes são sempre bastante grandes com a testa colorida. E essa semente colorida é o diferencial. Porque ela ser colorida e até um pouco carnosa, ela atrai dispersores e aí facilita na dispersão do grupo. A gente também tem dentro desse grupo o que a gente chama de raiz coralóide. Então, nas raízes das cicas, de modo geral, na hora que a gente desenterra essa planta, parece um coral. Por isso que chama raiz coralóide. A gente tem uma série de cianobactérias que ajudam a fixar nitrogênio. Análogo, lembra? Análogo. Análogo ao que a gente vê, por exemplo, com as leguminosas, de modo geral. Esse grupo primitivo, e isso vale para todos os grupinhos primitivos dentro das dilunaspermas, não tem canal de resina. Então, resina é uma particularidade dentro das coníferas, que é o próximo grupo que a gente vai falar. A gente tem o sistema vascular. Ele é pouco desenvolvido, mas ele é presente. E aí, por ele ser pouco desenvolvido, o crescimento secundário é lento. Então, toda vez que cicas, ela é muito utilizada na jardinagem. Então, a gente compra uma mudinha pequenininha para plantar. Ela é cara, uma muda com bastante valor agregado. E ela demora para crescer. Então, quando a gente tem uma muda maior de cicas, uma palmeirinha já com tamanho considerável, vocês podem ter certeza que essa muda já tem 20 anos, 30 anos, as maiores, porque elas crescem em uma velocidade bastante lenta. E esse é um dos poucos grupos dentro de dilunaspermas que a polinização é por insetos. Então, na hora que a gente pega os óvulos de cicas, os óvulos são laranjinhas iguais a semente. Eles têm como uma espécie de uma gotinha ali na micrópula, que a gente chama de gota de polinização. É bem no ápice do óvulo. E essa, é como se fosse um néctar. E isso atrai os besouros para fazer a polinização. De um modo geral, as diminuaspermas, elas têm polinização pelo vento. Mas, para cicas, a gente tem essa particularidade. E aí, o que que reúne cicas como um grupo primitivo? Vocês vão ver que cicas e ginko, que é o próximo grupo que a gente vai estudar, dentro da família ginkoace, são os dois primeiros grupos que surgiram ali dentro das diminuaspermas, tirando as esticas. Esses grupos, eles têm algumas particularidades que diferenciam eles das demais diminuaspermas. A primeira delas é o que a gente chama de câmara arquegonial. E aí, eu vou explicar o que é isso. Então, não sei se vocês lembram, na nossa primeira aula de gímino, eu disse que as gíminospermas, elas têm uma reprodução bastante lenta. E aí, o que que acontece? Então, lembra, a gente já tem gametas masculinos e femininos separados, que a gente chama isso de heterosporia. Isso é super importante. A gente tem os esporos masculinos e femininos separados. A gente não tem aquela igualdade, que era em samandaias, que são os grupos anteriores. E, a partir desse momento, a gente tem uma retenção de uma característica super primitiva. Então, na hora que a gente tem, eu tenho gametinha masculino. O que que eu quero que vocês percebam? O gameta masculino, ele tem um flagelo. E esse flagelo, ele ajuda esse gameta a nadar até encontrar a abertura do ovo. Como é que funciona isso? No evento de polinização, a gente tem a liberação do grão de pólen. Esse grão de pólen, geralmente, quando ele cai na superfície feminina, que inflora no estigma, mas aqui, é na parte diretamente no óvulo. Então, o que que a gente tem? Quando esse grão de pólen cai sobre o óvulo, o que que acontece pra qualquer grupo de planta? Forma-se um tubo polírico. Esse tubo polírico carrega o gameta masculino diretamente até a abertura do óvulo, joga o gametinha masculino dentro do óvulo e acontece a fecundação. Isso vale pra qualquer planta. Pra cicas e pro ginko, que é o próximo grupo, ele acontece de maneira semelhante, mas a gente tem uma particularidade. Primeiro, esse gametinha masculino, que tá aqui dentro, ali, do grão de pólen, ele ainda é imaturo. Ele é imaturo porque ele surge muito pequeno, ele ainda não teve todas as divisões celulares. E aí, vale pra quem estudou morfologia, pra quem fez anatomia vegetal, pra quem fez psicologia, lembra, um grão de pólen, meiose, mitose, a gente tem o quê? Um forma quatro. Então, é um processo de mitose, mantém a ploidia, vai formando lá os grãos de pólen. Aqui, a mesma coisa, só que o gametinha que tá lá dentro do grão de pólen, ele ainda é bastante imaturo. Por ele ser imaturo, esse tubo polínico, nesse primeiro momento, lembrando, isso só vale pra cica, só vale pra ginko. Esse tubo polínico, ele forma, ele fornece, uma certa nutrição pra esse gameta terminar o seu desenvolvimento. Então, a função do tubo polínico, nesses dois grupos, além de conduzir o gameta até a abertura do óvulo, ele também funciona pra terminar, fornecer um alimento ali pra aquele gameta, fornecer energia pra esse gameta terminar a sua divisão solar e tá formado. E aí tá, formou, terminou de nutrir esse gameta, terminou de desenvolver o gametinha, ele joga o gameta masculino dentro de uma bolsa que fica antes da abertura do óvulo. Essa bolsa se chama câmara arquegonial. E aí, o gameta é liberado ali dentro. É uma bolsa cheia de água. Esse gameta masculino, só pra cica e pra ginko, ele ainda tem flagelo. E ele nada nessa bolsa até encontrar a abertura do óvulo e acontecer ali, finalmente, a fecundação. Esse processo de polinização até a fecundação pode levar até cinco meses. Então, esse gameta, ele precisa de muita energia pra nadar dentro dessa bolsa e encontrar a abertura do óvulo. esse processo é super lento. Pode levar cinco meses até que eu finalizo a polinização até acontecer efetivamente a fecundação. Por isso que a gente chama esses dois grupos, tanto cica quanto ginko, de semi-dependente da água. Então, ele não é totalmente independente. A água tá dentro ali do óvulo. Entenderam? Então, ele nada ali dentro. Então, essa é uma das características que mostra que esses dois grupinhos são primitivos. Mostra que eu ainda preciso da água em algum momento ali na minha fecundação. Porque meu gameta masculino ainda tem flagelo. Fecundou! E aí começa normalmente isso vai igualzinho pra qualquer gendosperma que é a última coisa que eu vou falar. Mas isso daqui é bastante importante. A câmara arquegonial é o que demonstra a primitividade desses dois grupos. Então, só pra vocês terem uma ideia. Assim, que essa daqui é uma zâmia. Então, ela parece mesmo uma palmeira. E aí, no centro da planta, a gente tem estrutura reprodutiva. As zâmias formam o megaestróbilo. Então, aqui tá mostrando o megaestróbilo de zâmia. Se for o microestróbilo, tá mostrando aqui o microestróbilo e o megaestróbilo. Isso vale pra qualquer uma das duas. A gente tem muitos exemplos de plantas a caule ou que o caule é mais subterrâneo do que pra fora da terra. A gente tem bastante exemplo. Então, só pra vocês verem o detalhe das folhas, como ela parece mesmo uma folha de palmeira. E aí, a gente começa a perceber. Então, como não forma megaestróbilo nas zicas, a gente tem as folhas reprodutivas, lembra? Folha reprodutiva chama megaesporófilo. Ó, os megaesporófilos ali com... Aqui já é a semente, elas já foram confundadas. Com as sementinhas aqui, ó. Folha reprodutiva megaesporófilo com as sementes aqui com os megásporos aqui dentro. Essa é a mais comum. É o que a gente sempre encontra ali pra paisagismo, né? pra... É o que a gente mais encontra, são as mais comuns. Aqui tá mostrando as folhas jovens nascendo, elas também funcionam, elas nascem a partir do cilindro central ali através de uma gema pical pra essa planta. E aí, vem uma curiosidade. Se em zicas a gente não forma o megaestróbilo, porque as folhas são soltas ali no cilindro central, a gente tem a formação do microestróbilo. E talvez esse seja o único caso que o micro é maior que o mega. Então, os microestróbilos de zicas, eles são enormes. E aí, aparecem ali na parte central. Só uma curiosidade, nas zicas, o megaestróbilo não tem... As megasporófilos que não formam o mega, né? Eles não têm cheiro de nada, mas o micro tem um cheiro super forte. e aí a gente começa a pensar o porquê desse cheiro. É o cheiro que chega a ser desagradável. E aí a gente começa a pensar o porquê desse cheiro ruim. Então, essa é uma tática a mais pra atrair o polinizador. Então, esse cheiro que chega a ser desagradável atrai besouro. Os besouros, eles estão atraídos geralmente com um cheiro mais forte. O olfato ali é diferente, né? Desses insetos. e aí eles vão ali pousando aqui nos microestróbilos, se sujam de poli. Quando chega lá no mega esporófilo acabam fazendo a polinização. Uma vez, aí é curiosidade, né? Eu tava... É... Eu fui, final do ano, fui pra São Paulo, fui pra praia, e aí eu achei uma casa que tinha uma cica bem na porta. E essa cica tava com um microestróbilo. E é super difícil de ver. A maioria das cicas que a gente vê até pra vender, elas são femininas. E é tática também, né? Porque pensa, você vai vender uma cica, já demora a vida inteira pra crescer. E quando sai o microestróbilo, ele é fedorento, você não vai querer ter aquela planta em casa. Então, geralmente, as agriculturas vendem só as femininas. E nessa casa tinha uma masculina. E aí eu fiquei doida, pedi pra mulher, a mulher falou assim, pelo amor de Deus, pode levar. Aí ela me avisou, esse negócio é fedido. Peguei, cortei, trouxe. E aí eu ia levar uns dias pra voltar pra Sinop. E eu deixei na casa da minha tia. Eu sei que de madrugada a minha tia acordou e jogou fora. Ela falou assim, não, a casa inteira dela ficou tirando o voo. E aí ela acabou jogando fora, falou assim, ah, sim, tô muito. Esse negócio é muito fedido, não vai ficar aqui em casa, não. E aí a gente não tem. Então, olha lá, esse foi o que eu mostrei na aula passada. Olha lá que bonitinho, né? A gente tem lá a semente já formada, já foi fecundada e a folha reprodutiva, os megs porófilos. E aí, só pra mostrar algumas variedades, né, algumas espécies. Essas cicas, rumpem, é a mais comum. É a que a gente vê, ou a ciricinata, são as duas espécies mais comercializadas ali em floriculturas. Então, além do lado reprodutivo, evolutivo da planta, a gente tem um lado comercial bastante importante ali com as cicas. Ai, dei um zoom sem querer. Diabo, é isso? Vamos lá? Próximo filo, ginkofta. A parte de reprodução é exatamente igual de cica. O que muda é só o jeitão da planta, mas reprodutivamente é a mesma coisa. E aí, eu só quero mostrar quem são o ginko. Então, o ginko, ele tem algumas particularidades, né? É uma planta que hoje, então, pra quem não conhece o ginko, essa é a folha do ginko. Aqui, os óvulos, né, que eles também não formam, o megastróbilo, eles nascem soltos, separadinhos e o jeitão da árvore. Então, só pra vocês terem uma ideia, ginko é o menor filo do reino vegetal. Filo ginkofta, com uma única ordem ginkoales, com uma única família ginkoace, com uma única gênero, que é o gênero ginko, com uma única espécie, que é o ginko biloba. Ginko biloba é o único sobrevivente do filo. Antigamente, tinha outras espécies? Tinha, mas hoje, o filo, ele se resume a uma única espécie. E essa planta, ela é considerada, é o que a gente chama de fóssil vivo. Ela existe, pelo menos, há 150 milhões de anos e não mudou. Quando a gente chama alguma coisa de fóssil vivo, é porque as características se mantiveram intactas ao longo do tempo. Elas continuam exatamente iguais ao que eram as 150 milhões de anos atrás. Uma outra característica que é até triste, é que hoje a gente não encontra mais populações naturais dessa planta. Então, é uma planta que, basicamente, asiática, né? Ela fica ali para o continente asiático, mas, se eu for procurar numa floresta, eu não vou achar um pé de ginko nas florestas, nas florestas asiáticas. Eu tenho o quê? Eu tenho aglomerados que foram protegidos, principalmente por monges. Então, a gente não tem população natural, mas elas são cultivadas em tempos na China, no Japão, e depois para pessoas que fazem a utilização do ginko biloba como valor comercial, que é o que eu vou falar mais ali na frente. E o que que tem de diferente no ginko? Além da reprodução que é igual de sica, porque tem a bolsinha lá, a câmara arquegonial igualzinho a sica. A folha é diferente. Então, sica também tem folha grande, ginko também, mas essa folha, ela tem um formato diferente que a gente chama de flabeliforme, que é uma folha em forma de leque. E a gente tem uma vernação dicotômica. Então, a gente tem a nervura, chega na pontinha lá, bifurca. Uma nervura, bifurca. Uma nervura, bifurca. Vou mostrar com um detalhe ali na próxima figura. Também são plantas geóricas, tem planta macho e planta fêmea. Os óvulos não fazem o estróbilo, o mega estróbilo, ele é reduzido, eles nascem em pares, na axila dos ramos. E as sementes, elas têm cores vivas. E são plantas que são boas, bioindicadoras de qualidade no ar. Porque elas são super resistentes à poluição aérea. Elas funcionam muitas vezes como um filtro. Tem um monte de estudo científico que fala como essas plantas conseguem filtrar um ar poluído e devolver um ar melhor ali, sem tantos poluentes ali para as cidades. A gente tem aquele mesmo esquema da câmara arquebonial e aí a gente pega ali a principal função dela. O ginkgo biloba, não sei se vocês sabem, mas ela é uma planta medicinal bastante famosa. Então, geralmente, a gente compra cápsulas, né? A gente não manipula a planta porque é muito difícil de encontrar. Aqui no Brasil, a gente não tem, só se alguém trouxe e cultivou ela. Então, a gente não tem um lugar que plante ginkgo e aí eu faço o remédio. Esses remédios são importados. E as cápsulas de ginkgo que são geralmente os óculos moídos e macerados, secos e macerados, eles são utilizados para aumentar a tensão mental. Então, para problemas de concentração, para problemas de dispersão ali de memória, para fixação de conteúdo, ele é uma planta que tem uma eficiência, uma eficácia comprovada na tensão mental. E aí, a gente tem outros tratamentos a partir do ginkgo que é asma, alergias e doenças coronárias, mas principalmente ali na tensão mental. Então, olha lá que bonitinho as folhas do ginkgo, os óculos sempre nascem em pares, nas axilas, ela tem essa folha em formato de leque, só para mostrar a avenação de botômica, a gente tem uma nervura ali na pontinha dela lá, bifurca, isso que é avenação de botômica, esse formato de leque se chama flabeliforme, e aí, depois que acontece a polinização e a fecundação, a gente tem a formação da semente, e aí, muita gente confunde isso daqui com o fruto, então, ela tem uma semente carnosa, quando madura, ela fica bem alaranjada, lembra até uma manga coquinho, é do mesmo tamanho, quase, de uma manga coquinho, que é aquela manga menor, e esses são os estróbulos masculinos, que são concentrados também sempre na axilas dos ramos. E aí, uma curiosidade, lá na Ásia, eles consomem os óvulos ali do ginkgo, como uma iguaria, é uma planta cara, porque além de ter todo o potencial medicinal, a utilização dela como alimento, ela é uma coisa feita por famílias tradicionais, essa planta, quando está, depois de fecundar, ele formou as sementes, essas sementes, elas têm um gosto semelhante ao do peixe, uma sardinha em conserva, e ela tem um cheiro bastante desagradável, mas eles consomem isso, principalmente os mais tradicionais, então tem certa época do ano, quando os gingos estão com as sementes prontas, existe um festival, e eles consomem isso, e falam que funciona bem, é para aumentar saúde, imunidade, e assim por diante. Quando eu morava em Londrina, tinha lá na cidade um pé de jimpo, e aí o pessoal tinha dado excelente pela primeira vez, e não se sabia se a árvore era macho ou era fêmea, e aí depois de parecer que acho que já fazia 20 anos, foi a primeira vez, né, que formou, que fecundou, né, e formou as sementes, e aí o pessoal foi todo para ver e era uma árvore feminina, e aí o pessoal não conseguia ficar perto das árvores de jimpo que tinha ali em Londrina, porque elas eram fedidas, tinha cheiro de peixe, as masculinas não, e tinha lá uma árvore masculina também, mas as femininas elas têm um cheiro bastante forte, bastante desagradável. Esses dois, eles são os primeiros, a gente trabalha e explica eles, porque a gente tem que contar a história evolutiva do grupo, a gente tem potencial econômico, tem as figas lá com potencial de paisagismo, o jimpo até com a parte de planta medicinal, não sei se vocês já ouviram falar do jimpo biloba, e aí a gente entra no grupo, esse grupo é o princípio principal dentro das gimnospermas, que é o filo coníferófita, que são as coníferas, é o grupo de maior importância ecológica e econômica. E aí a gente vai mostrar certinho a estrutura dos estrógros, que é o que eu mostrei na aula passada. É o maior filo, é o mais conhecido, a gente tem a gente tem cerca de sete famílias, 600 espécies e quem são as coníferas? São os pinheiros, as araucárias, as secóias, os abetos, os cifreches e assim por diante. Quem são os representativos aqui no Brasil? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem secóia, a gente não tem cifreche, mas aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a araucária e a gente tem toda uma plantação no comércio basicamente ali de pinos, de pinheiros. Então na hora que a gente pega as coníferas, é o grupo mais conhecido e é o que dá a maioria, é o que confere a maioria das características para as gimnospermas de um modo geral. Então geralmente são arbustos ou árvores com madeira bem desenvolvida, tem crescimento secundário. Então aqui a gente já pensa nas grandes árvores. E aí a gente tem a principal característica de gimnosperma que são as adaptações à aridez, a perder água para o ambiente. Então o que eu tenho? Ou a diminuição do tamanho das folhas, que a gente chama de microfilia, folhas pequenas. E aí eu mostrei lá, por exemplo, as agulhas dos pinheiros, as escamas ali dos cifreches, as lâminas das araucárias, por exemplo, elas também têm uma cutícula bastante espessa. Essa cutícula espessa é que vai evitar a perda de água para o ambiente e geralmente os estômagos eles são concentrados na parte de baixo da folha. Tudo isso são adaptações para evitar a perda de água. Então lembrem, pensem que giminospermas é o primeiro grupo a conquistar o ambiente terrestre. E aqui eu tenho plantas monóicas e dióicas. Então tem estróbulos masculinos e femininos na mesma planta ou em plantas separadas. E aí eu vou mostrar os exemplos disso. A partir desse momento, lembra que eu contei a história lá do tubo polínico que fornecia um alimento ali para terminar a formação do gameta isso só vale para a sica e para a ginto. A partir desse momento toda planta tem um processo que a gente chama de sifonogamia. Então a partir de conífera toda planta inclusive a geosperma o tubo polínico ele é basicamente para carregar esse gametinha que não se mexe que ele é imóvel não tem flagelo até o óvulo. Esse processo de carregar passivamente o gameta masculino se chama sifonogamia. As coníferas de modo geral tem canais de resina e aí eu vou contar a história lá eita estou errada aqui vou contar a história lá do filme do Jurassic Park então lembra lá no Jurassic Park o que a gente tinha? Então deixa eu voltar aqui para a aula o que a gente tinha lá no Jurassic Park? Como é que formou lá no primeiro filme? Esse filme é mais velho que eu, hein? O que formou lá no primeiro filme? Como é que eles fizeram todos os os dinossauros lá da vida? Então eles acharam lá se não me engano era um pernilongo um mosquito que tinha picado um dinossauro que tinha sido fossilizado numa estrutura que a gente chamava de âmbar âmbar é resina e era no pinheiro então eles pegaram o DNA tiraram o DNA desse mosquito que estava fossilizado dentro do âmbar lá do pinheiro e fizeram todos os dinossauros do mundo até hoje não sei como é isso eu ainda vou entender lá do filme então o filme tem 300 mil dinossauros ou esse mosquito ele era faminto, né? Ficou um de cada tipo de dinossauro para poder fazer lá no parque mas basicamente é isso então se vocês repararem vou deixar a direção de casa para vocês assistam mas assistam o primeiro o Jurassic Park 1 vocês vão ver com a paisagem mostrada lá no filme ela é basicamente formada por dois tipos de planta samambaias e pinheiros de minhas pernas e aí presta atenção principalmente no comecinho do filme que eles pegam lá e acham mosquitinho preso no âmbar o âmbar é essa resina então toda a conífera todas as espécies ali dentro de coníferas tem resina e essa resina ela pode ser utilizada por um tanto de coisa ela pode ser utilizada para a fabricação de biojóias por exemplo e ela tem até algumas características que eu vou mostrar mais para frente na formação de alguns produtos que a gente nem imaginava então eu vou voltar a compartilhar a tela vou compartilhar mais uma vez gente por favor me interrompam se vocês tiverem alguma dúvida pode perguntar eu estou falando sozinha aqui viu por favor compartilhem as suas dúvidas comentários pode pode chamar e interromper a qualquer momento vou compartilhar de novo colocar aqui vou contar aqui então resina é uma característica importantíssima dentro das coníferas e a polinização das coníferas de modo geral é pelo vento então geralmente eu tenho pólen muito pequenininho algumas tem pólen com saco aéreo vou mostrar que família que é que ajuda esse pólen a ficar mais tempo flutuando a gente tem uma característica bem bacana que é a associação de fungos com raízes não sei se vocês já ouviram falar existe uma floresta de coníferas agora eu não me lembro se está no Canadá ou nos Estados Unidos que ela basicamente tem coníferas não tem nem grama por que isso? na hora que a gente pega os pinheiros de modo geral eles tem uma associação com fungos bastante importante são as micorrisas não lembra? o fungo penetra a raiz fornece ajuda ali a pegar nutrientes do solo que geralmente não estão disponíveis para a planta e a raiz fornece também nutrientes para esse fungo eles vivem numa associação positiva positiva todo mundo se dá bem esses fungos eles formam um halo ali em volta das raízes e eles secretam uma substância que não deixa nenhuma outra planta crescer em volta é uma proteção a essa planta essa planta cresce sem nada em volta para competir isso é uma coisa interessante então nessa floresta de coníferas que a gente tem se eu não me engano é no Canadá ou nos Estados Unidos eu não consigo me lembrar agora a gente tem basicamente coníferos eu não tenho mais nada nem grama nenhum outro tipo de plantinho e a gente tem lá os esporanjos são os cones maiores os femininos e menores os masculinos como eu mostrei na aula passada então esse tubo colínico ele só serve para carregar o gametinho masculino até o óvulo então isso daqui é só para mostrar a formação ali do gameto masculino mas esse tubo colínico ele é passivo esse tubo colínico ser passivo carregar passivamente o gameto masculino até o óvulo esse processo se chama sinfonogamia então meu gametinho masculino não vai nadar não tem mais uma bolsa cheia de água não tem mais câmara artergonial então o gameto masculino perde o flagelo se não tem mais bolsa com água e não precisa nadar e vai cessar definitivamente a dependência de água por fecundação e essa é uma novidade evolutiva importantíssima e a partir daqui toda planta vai ter isso não tem mais bolsa com água para o gameto masculino nadar não tem mais gametas flagelados importância econômica das coníferas madeira papel como plantas ornamentais é só até no final do ano todo mundo quer cobrar um pinheirinho de natal para decorar a gente tem algumas substâncias então a teremitina o piche o alcatrão o âmbar a resina todas essas são baseadas nos canais de resina então por exemplo o piche que é uma das substâncias que ajudam a fazer o asfalto ele é retirado dessa resina de uma conífera o alcatrão que é uma substância que vai por exemplo no cigarro é uma substância tirada dentro dos canais de resina de uma conífera e assim por diante a gente também tem alguns diferentes acabou de cair as minhas de minas pernas ali no chão para ajudar que é a vanilina que é uma essência semelhante a da baunilha então lá fora a baunilha aquilo que a gente coloca no bolo para deixar gostoso a baunilha original ela é retirada de uma orquídea então para quem assiste lá os masterchefs vê lá o frutinho da baunilha ele raspa lá a fava da baunilha põe lá na coisa mas a gente tem uma substância muito semelhante que é a vanilina que é tirada de uma de uma gimnosperma de um pinheiro que tem um sabor semelhante da baunilha e aí a gente tem vocês podem até quem tem uma curiosidade aquela essência de baunilha que a gente compra no mercado que vem no vidrinho vocês vão descobrir se ela é alguma são de orquídeas de um modo geral mas outras são de pinheiros vai estar escrito lá qual é a procedência dela todas elas são muito semelhantes entre si existem plantas super importantes com uma importância medicinal absurda como por exemplo o taxol que é uma substância utilizada no tratamento do câncer de ovário que é retirada dessa plantinha que é o gênero taxus da família taxace o taxol até hoje ele é retirado da planta então geralmente como é que funciona a parte de medicina como é que funciona a descoberta de medicamento a gente pesquisa descobre que a planta tem esse princípio ativo você retira esse princípio ativo da planta e utiliza no tratamento verifica se funciona funciona e aí você vai para o segundo passo que é você fazer o sintético que é você copiar essa substância manipulada ali no laboratório o taxol é uma substância natural retirada de uma planta que até hoje a gente não conseguiu fazer um sintético com a mesma eficácia do medicamento natural então só para vocês terem uma ideia da importância então o taxol a gente tem plantações de taxo para retirada da substância porque hoje a gente ainda não consegue manipular a molécula e formar ali o taxol sinteticamente e aí a gente pode puxar para o Brasil o alimento com o pinhão então lembrando que o pinhão é a semente ali da araucária só para vocês terem uma ideia lembra essa daqui é uma filogenia e aí eu perguntei lá na prova para vocês né ABC é monofilético DE não sei o que então vamos dar uma olhada se eu pegar pinás cedros abetos pinos de um modo geral os três eles formam um grupo monofilético qual é a sinapomorfia para pinás lembra sinapomorfia é a característica compartilhada por todos os membros do grupo não importa se ele é um cedro não importa se ele é um abeto não importa se ele é um pinos todos eles aqui tem o que a gente chama de óvulos invertidos que eu já vou falar e as sementes com asa a semente é alada porque ela é liberada pelo bem se a gente pegar ali dentro da família das araucárias araucariace eu tenho ó um dois três gêneros dentro da família e aí eu incluo uma outra família que ela é meio perdida mesmo ninguém sabe onde ela se encaixa com a família polo carpace todos esses quatro aqui tem como sinapomorfia o que? um óvulo com escama e a escama é que não a bractistério não separa da semente vou mostrar também lá na frente e assim por diante as coníferas são um grupo monofilético ó pinás araucariace propensase se adociace taxace e assim por diante ó se eu puxar ali ó todo mundo cai aqui é um grupo monofilético as coníferas o que as coníferas tem em comum? o cone então a gente pode associar o cone a duas coisas o formato do estróbilo e ao formato da planta as coníferas tem esse nome basicamente por isso o formato da planta que é esse formato triangular esse formato conífero né de cone vem do tipo de crescimento da planta é as coníferas de modo geral elas tem um crescimento que a gente chama de monopodial monopodial é quando tem uma gema terminal persistente que não deixa ramificar as laterais ela é persistente sobre as laterais então é formo galhos? formo mas eu não ramifico o eixo central diferente das demais árvores todas as árvores elas tem crescimento que a gente chama de simpodial as gemas se alternam a gema terminal e as laterais então cresce a gema terminal para o crescimento começam as laterais e aí acontecem as formificações ali nas árvores só pra vocês terem uma ideia do que que é isso a gente tem canal de resíduos do monopodial então lembra formas de crescimento isso tá lá na morfologia lá em caule então esse formato da conífera então repara que todo pinheiro a gente consegue enxergar o caule dele de baixo até em cima ele não tem ramificações não tem ramificações por quê? porque eu tenho um crescimento da gema terminal persistente sobre as laterais então essa gema apical ela cresce indefinidamente e continua crescendo e aí como ela sempre é dominante ela não para o seu crescimento e não deixa as gemas laterais o que? começarem a agir então o que que eu tenho nos pinheiros? eu tenho um caule central com galhos laterais a partir desse galho central eu não tenho ramificação isso é o crescimento que a gente chama de monofodial mono é um eixo monofodial tem de um eixo se a gente pegar as outras árvores as demais árvores qualquer uma delas o que que a gente tem? a gente tem uma alternância entre as gemas vamos pensar numa castanheira? então a castanheira vai lá cresce a gema pical cresce, cresce, cresce então vai formando aquele tronco principal no caso da castanheira esse crescimento da gema pical ele é super longo e aí para de crescer a minha gema pical o que que acontece agora? se a gema pical parou ali de formar de crescer as gemas laterais começam a agir e aí eu tenho a ramificação ali em cima da castanheira então eu tenho lá as ramificações da castanheira concentradas porque eu tenho um crescimento longo da minha gema da minha gema pical mas depois ela vai ser substituída pelas gemas laterais e isso é importante por exemplo no curso de engenharia florestal então principalmente o curso que lida com a madeira o que que importa para o engenheiro florestal? plantas que tenham fuste bastante longo o que que é o fuste? é esse crescimento do eixo principal da árvore do tomco principal de baixo até a primeira ramificação então a castanheira ela tem uma importância enorme para a indústria madeireira porque é uma das árvores que tem o maior fuste e o que que aproveita da árvore? é basicamente esse tomco principal a gente não aproveita as ramificações tanto é que depois eles passam ela numa máquina para cortar as laterais nos pinheiros então a gente aproveita a árvore inteira de baixo até em cima porque não tem vomificação ali no caule principal então essas são algumas particularidades uma não sei se você entendeu tá Matheus? entendi professora entendeu? então tá uma outra característica que vai reunir todo mundo com uma conífera é o canal de resina e padrões embriológicos que não vem ao caso aqui a gente podia até mostrar mas não vem ao caso então o que eu quero mostrar é que independente de ser um pinheiro uma araucária ou um pinheiro de natal que são os compressos não importa todo mundo é conífera todo mundo tem casal de resina todo mundo tem o mesmo padrão embriológico e por isso as coníferas são um grupo que a gente chama de grupo natural ou monofilético se a gente pegar sementes das coníferas e comparar por exemplo uma semente de uma angiosperma qualquer que é um outro grupo a gente tem algumas características que diferem uma da outra vocês vão aprender e isso a gente começa na próxima leva na próxima aula que as angiospermas elas têm dupla fecundação então toda fecundação de angiosperma tem dois gametas masculinos dentro de cada grão de póler em conífera não a gente tem uma fecundação simples é um gameta gameta masculino que junta lá com gameta feminino uma outra característica é que todo óvulo de angiosperma tem dois revestimentos duas carapaças ali que envolvem pra gimnosperma a gente tem um só então a gente muda uma semente da outra então a gente tem um único revestimento e uma semente aqui com raiz caule e folha e essas folhas é o que vão dar ali os tipos de gimnosperma o que que é interessante dentro das coníferas de um modo geral nas angiospermas a gente tem basicamente duas uma ou duas folhas embrionárias que a gente chama de cotiledone então se é uma monocotiledone tem uma folha embrionária se ama eu de cotiledone tenho duas folhas embrionárias em conífera é de dois a trinta e dois cotiledones então isso varia super dentro do grupo independendo da família que for então de dois a muitos cotiledones isso varia bastante isso não é um padrão ali de classificação dentro dos grupos só por curiosidade dentro das coníferas de um modo geral a gente tem a árvore mais alta do mundo que é uma sequoia chama sequoia sem pervivens ela tem 150 metros de altura e 20 metros de diâmetro todas elas ficam ali essas plantas elas ficam ou na Europa ou nos Estados Unidos são plantas de um modo geral as gimnospermas são plantas de climas mais a menos do hemisfério norte então a gente tem essas características e a gente também tem a árvore mais antiga que é essa daqui parece que ela já morreu mas ela não morreu não tá gente ela continua viva aqui que é o pinus longa eva longa eva pra mostrar que ela é super antiga né eva vem de idade então longa eva tem uma idade longa é pela última datação de carbono que fizeram eles estimam que a idade dessa árvore seja de 4.300 anos então há 4.300 anos ela tá lá firme e forte essa daqui se eu não me engano ela fica ali na no Oriente Médio se eu não me engano eu não tenho muita certeza já não lembro mais dentro das coníferas a gente tem uma porrada de família a gente aqui pra taxonomia vegetal pro Brasil pra agronomia a gente vai estudar duas famílias apenas a família pinace e a outra família que é a araucariace família pinace ela é formada por 10 gêneros 220 espécies e o pinus é o gênero mais diverso tem pelo menos 100 espécies deles ali são só pinus só pra vocês terem uma ideia da diversidade do grupo é é um grupo monofinético então quais são as sinapomorfias que garantem ali que todas as 220 espécies são de ônibus ancestral e compartilham essas mesmas características todo pinheiro tem óvulo invertido todo pinheiro tem semente alada e todo pinheiro não tem uma substância que a gente chama de biflavonoide só um instantinho então eu vou descompartilhar minha tela pra mostrar o que que é o óvulo invertido então deixa eu voltar aqui vocês ouviram a bagunça que eu fiz aqui todas aquelas gímeras pernas que eu mostrei na aula passada estavam dentro de uma bandeja eu acabei de derrubar elas no chão e aqui virou o canto então vamos lá peguei ali a pinha de um pinheiro olha lá que bonitinho de um pinos o que que é o óvulo invertido então lembra mega estróbilo cada escama é um mega escorófilo dentro de cada mega escorófilo que é a folha reprodutiva eu tenho dois porque é um pinheiro ele tem dois megásporos que é onde vai estar a algamentinha masculina que é o óvulo dentro de cada uma dessas escamas todo pinheiro anotem isso isso é importante todo pinheiro tem sempre dois óvulos e por que que a gente chama esses óvulos de invertidos vamos pensar aqui a gente tem o eixo central aqui do meu mega estróbilo meu óvulo invertido lembra aberturinha do óvulo a gente chama de micrópila é lá que o tubo colínico encaixa pra jogar o gametinha masculina ali dentro esse óvulo ao invés de ele tá com a abertura pro lado de fora aqui da minha escama tá com a aberturinha pra cá ele tá com a abertura pro lado de dentro da escama voltado pro eixo central por isso que a gente chama de óvulo invertido é como se ele tivesse de ponta cabeça então o que que precisa acontecer pra acontecer a a polinização e posterior fecundação aqui o meu grão de polo ele precisa cair bem no fundo da minha escama lá no fundo senão não acontece a polinização e aí lembra que eu disse que pinheiro o micro estróbilo é bem pequenininho e aí ele produz uma quantidade absurda de grão de pólen eu acho que mais pra frente tem uma figura que vocês vão ver que chega a formar uma poeira mesmo a gente consegue enxergar uma poeira amarela de tanto grão de pólen que ele produz porque precisa que é garantir que esse grão de pólen entre aqui dentro dessa escama uma outra particularidade que diferencia os pinheiros das araucárias é que esse mega esporófilo ele é formado por duas partes e essas partes a gente consegue separar elas a gente tem a escama ovulífera que é essa parte de cima aqui ó da minha pinha que é onde vai estar os óvulos né lembra tem dois óvulos e ela é formada por uma coisa que a gente chama de bracte estéreo então se a gente pegar toda a pinha ela tem uma pontinha dura essa pontinha dura é o que a gente chama de bracte estéreo nos pinheiros eu consigo soltar uma da outra nessa daqui não porque ela já tá velha ela já é uma pinha antiga já liberou até a semente já acabou tudo aqui mas se eu pegar jovens eu consigo separar uma da outra eu consigo soltar uma da outra em araucária eu não consigo fazer isso ela é só uma coisa só é uma estrutura só essa é uma das diferenças todo todo mundo entendeu o que que é o óvulo invertido então a aberturinha dele tá voltada pro lado de dentro ao invés de tá voltada pro lado de fora então eu vou voltar a compartilhar minha tela aqui aqui então vamos lá deixa eu ocultar isso daqui pronto todo pinheiro e essa é uma diferença importante também para a araucária todo pinheiro são plantas monóicas e aí eu acho que eu vou falar isso daqui tudo que tá escrito mas eu vou mostrar essa figura aqui o que que é uma planta monóica eu encontro a parte masculina olha lá como eles são pequenininhos vocês conseguem enxergar vários estróbulos masculinos aqui e esse daqui é o feminino eles estão na mesma planta então os masculinos estão aqui nessa ponta olha os femininos mais voltados pro lado de dentro são estróbulos unissexuais cada um com o seu sexo mas eles estão dentro do mesmo indivíduo por isso que a gente chama isso de planta monóica eu consigo achar o masculino e o feminino na mesma planta um único indivíduo então volto opa geralmente são árvores e o grão de pólen dos pinheiros não lembra a polinização do vento ele tem que ser além de muito pequeno o pólen de pinheiro isso só vale pra pinheiro desculpa tem dois sacos aéreos então ele parece um paraquedas tem uma figurinha lá na frente que eu vou mostrar ele parece um paraquedas parece a orelhinha do Mickey sabe e aí ele ajuda a flutuar ele fica mais tempo flutuando no ar até que ele chegue certinho ali dentro da escama feminina ali dentro do mega esporófilo pra poder polinizar e a gente também tem folhas aciculares que é forma de agulhas e aí eu vou falar uma particularidade então essas aqui são as agulhas dos pinheiros dependendo da espécie o número de agulhas por braquiblasto que é o fascículo cada estruturinha dessa aqui é o fascículo essa estruturinha que prende o fascículo se chama braquiblasto esse número de agulhas ele varia nas espécies pode ser de dois a muitas o que que é uma particularidade os pinheiros além da reprodução sexuada ou seja através ali da minha da minha polinização com os estróbilos ele também tem uma reprodução que a gente chama de assexuada o que que é isso essas agulhas elas vão se soltando das árvores cada vez que as agulhas se soltam se elas estiverem presas ainda no braquiblasto nessa estrutura elas podem cair no solo germinar e formar um novo indivíduo a gente tem o meristema aqui uma gema bastante presente e muito ativa essa gema caiu no solo ela pode enraizar e formar um novo indivíduo e gerar uma nova planta e aí eu não sei se eu já contei essa história pra vocês mas há muito tempo atrás na ilha de em Florianópolis lá em Santa Catarina mas na ilha veio um cara ele começou a plantar pinos e por algum motivo que eu não sei ele abandonou essa plantação de pinos e o que que aconteceu ele abandonou não tirou as árvores ela ficou lá e aí conforme dava uma ventania essas folhinhas as agulhas elas iam se soltando e elas acabaram indo pra outros lugares fora do controle ali da área dele e elas acabaram invadindo a ilha de Florianópolis por que que isso foi um problema e foi um problema o o o o